Uma peça que a gente vê muito em filmes com contextos mais sofisticados é o Muff. Ele surgiu no século XVI, quando as peles estavam se tornando cada vez mais populares. Esse pedaço de tecido tinha um formato cilíndrico com as extremidades abertas, onde as mãos são colocadas para mantê-las aquecidas. Eram feitas de pele, pena ou outro material macio e eram acolchoados na parte de dentro. Além de ser usado como uma peça de proteção contra o frio, também era usado como um acessório elegante e símbolo de status. Foi uma peça que transitou durante os séculos seguintes, sendo usado tanto por homens como pelas mulheres, até o século XIX, que começou a ser considerado apenas do vestuário feminino. Seu tamanho variou de acordo com o tempo, tendo uma época que eles eram extremamente grandes, que até virou caricatura. Em 1880, eles contavam com um bolso para porta-cartão. Já durante o século XX, no decorrer da Segunda Guerra Mundial, por um pequeno espaço de tempo, ele retornou, sendo descritos pela voga americana como Eles eram feitos de gambá, cordeiro persa, leopardo, entre outros. Porém, não sobreviveram na guerra, pois não se adequavam mais às mulheres, que agora também dirigiam e ganhavam sua própria vida. Definitivamente, não foi aí que ele desapareceu. Muito além do acessório, mas também com uma funcionalidade prática para o inverno, o move volta e meia retorna ao mundo da moda. E se você gostou desse vídeo aqui, se inscreva no canal, curta aqui e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!